Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, espero que você, Guto Lago, também esteja super bem. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. E hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aí de comprinhas, estampas novas aqui para o ateliê que acabou de chegar. Acabei de abrir o pacote e vim mostrar as estampas pra vocês. Vou falar como, o local que eu compro e vou falar também como que eles embalam aqui. Pra você ficar, é... tem mais uma opção aí de compras também, tá? E o contato deles eu vou deixar na descrição do vídeo também, caso você se interesse também. Mas antes de tudo, já deixa o like pra mim, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, o seu comentário no final deste vídeo que é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Como eu sei que vocês gostam de ver as comprinhas, né, as últimas compras que eu fiz, eu não vim trazendo aqui pra vocês, mostrando não. Só fui fazendo e mostrando vlogs porque tava muita correria e ainda continua com muita correria. Aí hoje, como acabou de chegar, né, tava até gravando a videoaula, é, parei pra atender o carteiro, tudinho. Aí acabou de chegar, eu fui lá, é, atender e vim verificar como, se chegou tudo certinho as minhas, a minha encomenda. E vim mostrar aqui pra vocês estampas novas aqui no ateliê, pra trazer mais belezuras aí de panos de prato com biquinhos de crochê. Lembrando, se você quiser adquirir os meus panos de prato com bico de crochê, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está aí na tela, tá? Na minha mão tá saindo 10 unidades por apenas 80 reais, mais o frete. É só entrar em contato comigo, falar a quantidade que você quer, me enviar o CEP, que a gente calcula o valor certinho pra você, tá? Hoje eu vou te mostrar as estampas que eu vou ter disponíveis aqui. No momento ainda tem algumas mais que estão terminando, por isso que eu fiz essa comprinha. Mas, é, essas estampas aqui de Vantel vão estar disponíveis. Eu compro, meus amores, pela LH Textil, tá? Eu encontrei eles através do Instagram e vou deixar o link, o link não, o número do WhatsApp deles, aqui na descrição do vídeo, pra você entrar em contato com ele, caro, caso você queira comprar com eles também, tá bom? Até o presente momento, tenho me agradado bastante da estampa, tenho me agradado do jeito que eles embalam. As minhas clientes têm amadas estampas, a qualidade do tecido é ótima, é produto de excelência pra oferecer para as minhas clientes. Então, não tenho nada que reclamar, tá? Eu sempre compro fardo de 100 peças, tá? 100 peças, e no momento eles não estão me cobrando o frete para o meu CEP. Aí você entra em contato com eles lá pelo site que você vai saber se ele cobra ou não para o seu CEP. No momento não estão me cobrando o frete. Então, olha só, aí as estampas, como eu compro o fardo com 100 peças, eles me mandam sempre 10 estampas diferentes, tá? E nessas 10 estampas diferentes, como que vem? Vem assim, separados já os fardos de 10 em 10. São 10 fardos com 10 paninhos e as estampas todas separadas, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês as estampas que vieram, tá bom? Vou puxar mais aqui pra você ver, ó. Esse aqui do patinho, tá? Esse dessa estampa aqui eu já trabalhei com elas em outras marcas. E posso dizer que as minhas clientes amaram e com certeza vai continuar amando aí. E lembrando, fica ligadinho no canal, porque graças a Deus, como eu falei no vídeo anterior, tô tendo muita encomenda de pano de prato e vou trazer mais produções pra vocês. Aliás, eu já estou preparando uma encomenda que eu vou enviar amanhã via correio. Se eu não estou enganada, eu acho que é por Espírito Santo. E amanhã eu já mostro pra vocês os paninhos feios e tudinho, tá? Ficou terminando lá a encomenda. É porque eu faço uma coisa, paro, faço outra. E como eu tenho duas encomendas pra entregar amanhã via correio, aí eu já vou terminar elas e depois eu venho mostrar elas pra vocês também. Então, fica ligadinho que amanhã no canal tem vídeo de produção, tá bom? Agora eu vou mostrar as estampas pra vocês. Essa aqui é dos patinhos, tá? Olha que linda. Essa aqui é um ratinho. A segunda estampa. Muito lindo, meus amores. Eu gosto de trabalhar com estampas coloridas, que nessa aqui dos patinhos é mais no tom amarelo. Então, aqui eu posso usar o amarelo ouro, o amarelo canário, o amarelo bebê, posso usar o verde, posso usar o laranja, posso usar o azul. Eu gosto de estampas assim que me dê pelo menos três opções de cores para eu poder trabalhar. Olha só. Aí vem esse aqui do ratinho, que tem uma infinidade de cores aqui, que dá pra trabalhar bastante, né? Tem bem mais de três cores aí, dá pra trabalhar bastante com ele. Ratinho não, é um gatinho, né? É um gatinho com melão aí, ó. Cheio de golezemas aí. O cachorrinho, com hora do lanche, também que dá pra trabalhar bastante. Olha que estampa linda, meus amores. Olha só. Eu vim assim por cima, agora que eu tô vendo aqui, estou admirando junto com vocês, porque eu amei essa estampa. Olha que linda, gostei bastante. Ó essa aqui da gatinha. Essa gatinha faz sucesso, eu já trabalhei com essa estampa, peruela, gatêxtil mesmo, e fez muito sucesso. As meninas gostaram bastante, minhas clientes amaram bastante essa estampa aqui. Esse aqui, eu tô trabalhando com ele atualmente, já veio na outra compra, tá? Veio aqui nessa novamente. Também tem feito sucesso também, como eu falei pra vocês, como eu prezo bastante panos de prato coloridos para eu poder trabalhar, brincar com as cores, trabalhar com um bico de duas cores, de uma cor só. Tem cinco estampas, tem cinco panos desses, eu posso fazer cada um de uma estampa, cada um de um bico, cada um de uma cor. Então, eu gosto de trabalhar bastante com... eu priorizo, né? Olha aqui, essa aqui é a vaquinha. Deus me ama e nunca me abandona. Olha que dizer lindo. Amei. A vaquinha. Deixa eu puxar mais aqui, né? Que tá caindo aqui, vocês não estão vendo direito, ó. A vaquinha. Cozinheira. Essa aqui também já tem aqui nesta última compra que eu fiz, né? Que eu não trouxe pra vocês, mas vocês têm visto bastante essa estampa aqui nos meus vlogs de produção. Esse aqui veio em outra compra, não nessa última, eu acho que foi na penúltima, antepenúltima, veio também. E faz muito sucesso. Olha que lindo, esse coelhinho lindo. Muito fofo, né? Olha, esse aqui é nova. Não tinha, ainda não havia comprado dessa. Gostei bastante. É pimoso. É simplesinho, assim. É delicado, né? Dá pra eu trabalhar com cores delicadas aqui. Um branco, um amarelinho, um rosa. Olha, e posso também jogar cores escuras aqui, cores fortes, que vai ficar muito bonito também. Então, dá pra trabalhar bem bacana aí. E essa aqui, se eu não me engano, é a última. É a última que veio até com tema de Natal, aí tema de final de ano aí, né? Apesar que o nosso Natal nunca é de frio, mas como a gente tem essa tradição aí de aproveitar bastante. da Antia Neve, lá dos outros países. Então, as nossas referências natalinas também são assim, né? Olha só que lindo também. Então, foram dez estampas, tá? Ó, uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez estampas aqui. Então, como vocês viram aí, vem sim, como eu falei pra vocês, vem o fardo, ó. Tá vendo? Tem outro fardo aqui já. Abaixo aqui, tá vendo? Dez. São dez fardos assim, ó. Todos separados, tá? Com dez estampas. São dez fardos assim. E eles sempre mandam, assim, o cartãozinho deles, tá? Vem bem embaladinho. Que eu abri aqui a embalagem, tá? Vou mostrar pra vocês. E... Sempre vem um brindezinho aí, tá? Veio esse aqui agora, ó. Tá bom? Então, geralmente eu mando esse brinde, eu faço o biquinho em volta deles e mando pra minha cliente também, como brinde também. Ou esse. Eu sempre mando algum brinde pra minhas clientes, né? Então, vai pra minha gavetinha de brindes também. Mas, olha, gosto bastante. Graças a Deus, tô gostando muito de comprar com eles, né? Vou continuar comprando até... Sei lá quando, mas vou continuar comprando. É um lugar que até o momento eu recomendo, tá? Se você quiser entrar em contato com eles. O WhatsApp dele eu vou deixar na descrição do vídeo. É só você entrar em contato com eles. E se você, do outro lado, gostou das estampas, quer adquirir os meus panos com meus biquinhos de crochê, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou deixar novamente aí na tela. E são 10 panos de prato com bicos de crochê, com 10 estampas diferentes, 10 cores diferentes, tá bom? Por apenas 80 reais, mais o frete, tá certo? Entre em contato comigo, eu calculo o frete pra você. Ou, se você preferir, eu vou deixar na descrição também, o link do Mercado Livre, onde eu vendo pelo Mercado Livre. Aí você entra em contato comigo, ou clica direto no link do Mercado Livre, que você vai... É o mesmo tecido, tá bom? Lá a gente pode conversar também, tudo numa boa também. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Deixa o like, compartilha esse conteúdo. E fica ligadinho que tem videoaula sendo gravada, tem vlog pra vocês de produção, de venda, graças a Deus. E venho trazer aqui pra incentivar vocês, crocheteiras. E você que não sabe ainda fazer crochê, também eu te incentivo a se inscrever aqui no canal. E também a conhecer o meu curso online, Ateliê do Crochê. Tá tendo super desconto. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. E fique sago também no primeiro comentário, tá bom? Fique com Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. E como eu sempre digo pra vocês, bora, bora crochetar. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.